E pau na CG, fecha nóis não né tiozão Vamo tentar, vamo tentar fazer grau e corte aqui agora galera Vamo tentar, vamo tentar, vamo tentar Rá moleque, ralando tudo a rabeta da moto no chão hein Tem, 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 no começo foi difícil, só tinha um notebook Fogo, força e fé, e muita atitude Fala aí galera, beleza, deixa aqui o gameplays aqui pra mais um motovlog boladão E galera, mas que que é isso, mas aquele cara andando com aquela motinha lá Mas que que é isso, galera vamo pro episódio 12 hoje já, o episódio 12 Eu não to acreditando que essa série já chegou no episódio 12 Então é isso galera, se você querer conferir os outros vídeos da série de motovlog Eu vou tá deixando uma playlist na descrição É, e vamo incorporar aqui no personagem do motovlog né, vamo que vamo Passamos perto da força tática ali É, correndo demais né mano, vamo ver Vamo dar uma olhadinha pra trás, tá de boa, tá tranquilo Se fosse a rota, aqui em outra cidade, eles iam correr atrás de nós né mano Galera, eu vim aqui entregar uns documentos ali É, sobre o meu antigo trampo lá Eu recebi o acerto certinho, tá tudo resolvido agora É, e eu também briguei com a minha mulher né mano, tô Vou dar um rolê aqui pra distrair a cabeça Vou passar em alguma praia e vou curtir Sei lá, eu tô pensando na casa do meu tio ali agora Na casa dele ali, sei lá véio, eu preciso distrair a cabeça, eu não sei se eu volto pra casa hoje ainda Vamos que vão aí no rolê Hoje é só um rolêzinho mesmo, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum problema pra mim tá resolvendo não Pra quem não ouviu os outros episódios, eu comprei o carro É, comprei a casa já também né véio Só não troquei de moto ainda porque eu tô meio sem grana Então, vou ter que tá comprando a moto também Olha que cruz bonito véio, olha só Esse cara assim caprichou Na montagem desse carro hein E motoboy aqui tem muito Motoboy aqui tem muito, olha a elantra véio Nossa véio, vamos no grau Vamos no grau Ah moleque, tamo aprendendo hein galera, tamo ficando bom Tamo ficando bom E carro baixo aqui é mato né Carro baixo aqui tem muito, muito, mas muito Carro baixo mesmo Vamos andar devagarzinho aqui porque Eu tô com o maior pressentimento véio Tô com o maior pressentimento Quando eu saio no rolê assim à toa Acaba acontecendo alguma coisa Ou a moto para de funcionar Ou eu caio de moto Porque Eu não posso fazer nada sem objetivo véio Então O rolêzinho de hoje vai ser só tranquilamente aqui mesmo Só pra me esfriar a cabeça Nóis chicada aí véio 140 O que que eu falei pra vocês galera O que que eu falei pra vocês Quase Que eu bati de frente Com a chaveirinha quadradinha Bonitona Abaixadona Se eu batesse ali agora véio Ia dar B.O véio Ia dar B.O Porque eu tava na contramão né Olha véio Os caras tão curtindo são pesadas São altos pra caramba Vamos chicar véio Olha o Ixi Olha o zome Olha o zome Olha o zome Vamos mais de boa aqui Mais tranquilo Nossa em vermelho Caminhão do dinheiro aqui né O carro forte O carro forte Olha o cara Ixi Acho que só sei que tem motor Nossa senhora Vai acabar com o motor da motinha Só anda cortando de giro Sinalzinho vermelho Vamos passar no sinalzinho vermelho E cortando no grau ó No grau Ah moleque Cadê a seta Tizão Cadê a seta Tizão Aí fica difícil né Tizão Não usa seta Não usa nada E quer tá certo ainda né Se não ia bater a sinalzinha Ia tá errado Tenho certeza Caramba essa cidade Que tá precisando de dinheiro hein Nossa senhora Que sonzeira que é esse Mas que sonzeira Tem um carro com sonzão aí galera Tem um carro com sonzão aí hein Mas você tá louco hein O bichão mesmo hein doido Olha que lugar legal hein Vamos entrar aqui Vamos conhecer esse local Será que pode entrar aqui Olha que legal Olha que Ah vai pra que essa lombada aqui Eu não entendi o sentido Dessa lombada aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Pra ver o que que tá rolando aqui O que que tem aqui Estacionamento com a entrada Olha aqui tem um campinho aqui Olha só tem um campo aqui de Tênis Acho que deve ser tênis Olha bem legal aqui Deve ser uma faculdade aqui Eu acho Deve ser uma faculdade Bem legal aqui o local hein Local legal Gostei mesmo Bem organizado Bem limpo Excelente aqui o local velho Olha os Olha os amigão aí ó E essa motinha tá bebendo demais Eu preciso levar ela no mecânico Pra poder ver Olha lá Acabei de abastecer o tanque dela ali Agora já tá Não aí não vale né velho Viu jeito que não é passar na lombada né galera Mó estilo pra passar na lombada hein velho Sinalzinho já abriu aqui Vamos dar um rolê na pista aqui agora né velho Aquela esticadinha na pista Aquela esticadinha Vamos que vamos velho E pau na CG Fecha nóis não né tiozão Vamos tentar Vamos tentar fazer grau e corte aqui agora galera Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Rá moleque Ralando tudo a rabeta da moto no chão hein É que eu já tô meio estressado mesmo Isso aqui também Não tô nem aí pra motinha velho Vamos ralar o joelho Ah falando nisso galera O Ricardo lá O cara que vendeu a casa pra mim Que tinha XJ6 a pink Que ele vendeu Ele acabou vendendo a XJ6 pink Nunca mais vi aquela XJ6 Nem sei pra quem que ele vendeu Não sei se ela tá na minha cidade Ele falou pra mim Que tem um brinquedinho novo Lá pra nós andar Então no dia que a gente Queira encostar lá pra dar um rolê Com o brinquedinho novo dele É só eu querer encostar Eu não fui lá ainda Porque eu tô meio na correria Tava na correria né Agora eu tô de boa É Eu não sei onde que eu vou dormir hoje Eu vou na casa do meu tio ali né Pra ver se ele deixou eu dormir lá Pelo menos hoje né Hoje que eu acabei de brigar Com a minha mulher aí né Com a minha esposa Ó Empinando na frente da polícia Véi Ó Ó Só faltou a viatura vim Véi Eles não vem não Eles não gostam de trabalhar Ainda mais A força tática Se fosse a rota Véi Se fosse a rota Eles já tava colado aqui Já pedindo a minha carta Já me multando Não sei por que Não sei que multa que deve cair galera Comenta aí que multa que deve dar O cara dirigir empinando Ou o cara pilotar empinando É Acho que deve dar Suspensão de habilitação O cara deve perder a habilitação Se você sabe Comente aí que eu não sei Eu tô tirando carta Tô Tô estudando É pra CNH Mas eu não sei disso Essas manobras arriscadas aí Eu não sei se Qual a punição Pro cara que pratica É Manobras arriscadas aí né Eu não sei Se você souber Comenta aí o que que acontece Se ele perde a carta Se o veículo é prendido O que que acontece aí galera Se é multado Comente aí Fique à vontade Vou gostar da casa do meu tio ali Vamos ver se Ele tinha uma Uma ronet calumurada lá né Eu não sei se ele vai ter ela ainda Se ele estiver lá Vamos ver se ele deixa Olha mano de louco Aconteceu um acidente ali hein Aconteceu um acidente aqui galera Nossa velho Cadê o dono da moto velho Eita Eita mano Que que será que deve ter acontecido aí Não sei o que deve ter acontecido aí galera Não sei O cara deve ter Sei lá velho Eu não vou ficar ali Vai que é algum roubo aí O cara roubou a moto Deixou a moto ali Abandonou e saiu correndo Não sei o que aconteceu Só sei que tem uma moto MT-09 Lá jogada no chão MT-09 Sonho de consumo de todos Os caras que andam de moto né Ah só é não né De alguns né Não é todos que curtem a MT não Eu não curti muito ela Já dei um rolê de MT Já nesse episódio aqui já Nessa série eu já dei um rolê de MT Se eu não me esqueço Se você querer tá conferindo É só clicar na playlist Que eu vou tá deixando na descrição E vamos que vamos Cusão Vamos que vamos O grau Só tá quente hein galera Meu antigo trampo aí galera Acho que eu trampava aí ó Aqui ó Aqui do lado aqui ó Trampava aí Island Rover Island Rover Saveirinho ali ó Jeitada também Ó a motinha da tia aí ó Motinha da tia Aquelas motinhas de roqueiro Motinha bacana Eu pago o pau pra essas motas aí Acho top mano O bagulho parece um motor de V8 Parece um motor V8 Parece um motor do Camaro Aparaty Saveiro ali Jogado no chão Ralando no chão E vamos que vamos aí ó Dá uma visitada na city Aqui do meu tio né mano Acho que eu nunca gravei Nossa senhora Meu Deus Que fechado que eu levei agora hein Acho que aquele cara Deve tá bêbado velho Olha a pancada Ele passou aqui dando uma pancada Com o som dele velho Trocadinha com aquele cara lá Não vai ficar assim não tio E aí parceiro E aí parceiro Você me fechou ali caramba Me fechou ali pô E aí playboyzinho esse cara hein Nem vou discutir não Nem vou discutir não Que vai dar errado galera Nem vou discutir Que eu sei que vai dar merda Vou passar aqui no poço aqui Abastecer E essa titãzinha aqui Tá bebendo que nem Que nem meu pai velho Tá que nem meu pai isso aqui Porque não pode mano Isso é louco Pode Não existe uma coisa dessa Uma titãzinha 150 Bebendo desse tanto Mandei pouca E a titãzinha Acabou o combustível aí Tudinho pô Tudinho Bom galera Abastecemos aqui já Enchemos o tanque dela de novo né Acho que eu vou embora pra casa Nem vou na casa do meu tio não Não vou lá encher o saco Não vou Vamos direto pra casa Bom galera O IP de hoje Foi só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E no próximo vídeo galera A gente vai dar aquele rolê Com a moto Do nosso parceiro lá Que vendeu a casa pra gente Que deixou a gente andar com o XJ6 Eu não sei que modo que é Então se você queira conferir Confere aí O próximo episódio do Imoto Vlog Que a gente vai estar dando uma treinada Naquela pista bacana Que a gente treinou com o XJ6 Então é isso aí Se você gostou do capítulo Deixa aí seu like Do episódio né Deixa o seu like E se você não for inscrito Inscreva-se E é isso aí galera Até o próximo vídeo Falou Tamo junto até o final E é tos É tos Vagabundo Vagabundo Ergue a cabeça Tudo vai ficar bem Irmão Pra Deus peço saúde Assim eu mesmo busco pão A inspiração pros rap Vem sem encomenda Quando lembro os moleque Amigo indo pra escola Só comer merenda E eu aprendi também Que não adianta o champanhe Pra estourar Enquanto a vitória não vem Então Procure o seu lugar melhor Vagabundo